E aí a Copa da França pra vocês, temporada 2019 e 2020, o jogo é Lorient e o PSG, Paris Saint-Germain. Ah, o PSG ganhou, fora de casa, 1x0, um golzinho clássico ali, Sarabia, ok, assistência do brasileiro Thiago Silva, e avança na Copa da França, porque ele ganhou esse jogo e já está na próxima etapa. Bem, o gol foi de Sarabia de cabeça, Neymar e Mbappé ficaram no banquinho, achatando seu bumbunzinho no banquinho, ok? Mas com essa vitória, tem vaga garantida na próxima fase da Copa da França. Ah, mas o PSG estava com muitos desfalques, né, por lesão, e se deu ao luxo também de poupar seus jogadores, seus melhores jogadores, como Neymar e Mbappé. O PSG mesmo assim bateu Lorient neste domingo por 1x0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da França, temporada 2019 e 2020, né. Sarabia que marcou o único gol da partida, e após o cruzamento do brasileiro Thiago Silva, ok? O jogo foi equilibrado, foi, mas foi um pouquinho ruim também, apesar do gol, né. Lorient e PSG fizeram um jogo de baixo nível técnico neste domingo, o jogo foi neste domingo. O PSG, como eu já falei, muito desfalcado, né, Neymar e Mbappé poupado no banquinho, e o PSG não conseguiu se impor durante toda a partida, ok? Teve lampejos. Os donos da casa, quer dizer, Lorient, bem que tentaram a classificação e conseguiram até equilibrar o jogo em alguns momentos da etapa, ok? Na sua melhor chance, o Lorient viu Vissa perder uma grande chance de cabeça. Na etapa final, mostrou um PSG mais ofensivo e determinado a vencer, ok? Por quê? Porque o negócio tá meio, né, aquele chiclete mascado que não tem mais gosto, tá pra lá, pra cá, vai de um lado pra outro, não acontece nada. Aí, zero a zero, né. Aí foi quem resolveu dar uma acordada na partida, né. Mesmo sem suas estrela, Neymar e Mbappé, com alguns desfalcos por lesão. PSG, PSG, né, tá jogando com o Lorient. Você ainda quer Lorient? Você pra mim pensei que era o nome de chuveiro, Lorient? Bem, e o gol que decidiu a partida e carimbou aí o PSG para as oitavas de final, foi após o cruzamento do brazuca Thiago Silva e uma cabeçada certeira do Sarabia, né. Pouco antes, o zagueiro brasileiro já tinha uma bola, quase em cima da linha. Thiago Silva tinha tirado uma bola ali quase em cima da linha. Ou seja, quase que o Lorient tava fazendo um golzinho no PSG e poderia ter complicado as coisas. Bem, o PSG está nas oitavas de final da Copa da França. E com isso, o adversário vai ser definido por sorteio, né. Então vamos ver, né, quem é que vai ser o próximo adversário do PSG. Como está afunilando, talvez no próximo jogo, oitava de final, talvez Mbappé jogue, Neymar jogue, ou então seja colocado durante o jogo. Não sei, vamos ver a estratégia do técnico aí, pra ver porque o PSG... Ah, talvez as únicas coisas que ele pode ganhar ou é francês ou Copa da França. Essa é a realidade. Então vamos ver se ele abscorda uma das duas, ou as duas competições, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!